porque se chega olha o Luizinho calma Rival vamos ver a turma joga mais não? você desistiu? aposentou não mas que 43 pra cima aí pode jogar no domingo hoje porque juntou entendeu isso faz mesmo hein mas fala que eu falo mal dele essa é craque viu craque Bruno é Natal me ajuda aí viu olá João olá Marival aí olá presidente ó que isso hein olá João Carlos é Jorge quase hein olá João já já fez um gol hein já já o gol do presidente eu já tava cansado faz filho jogando Natal e Dede faz faz medo faz medo ó que isso Bredo é o campeão todo vai o 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 Obrigado.